A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 15 versículos 29 a 37 Naquele tempo Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse, tenho compaixão da multidão, porque já faz três dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram, onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou, quantos pães tendes? Eles responderam, sete e alguns peixinhos. Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os sete pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Querido irmão, querida irmã, a presença salvadora de Jesus vai ao encontro das necessidades das pessoas. Tenho compaixão da multidão. Deus olha para todas as necessidades humanas, físicas, psicológicas, emocionais, espirituais. Deus não nos abandona. Deus tem compaixão da multidão que está faminta. Deus quer que todos encontrem a resposta de vida, de graça, de realização. Multiplicação dos pães. Graça de Deus, dever de cada um de nós. Responsabilidade nossa, que fomos chamados a sermos como aqueles discípulos que repartiram os pães e os peixes, na certeza de que quando Nosso Senhor entra nesta história, sobram sete cestos com os pedaços que sobram. Sobram os pães e os peixes para nós. Nesses sete cestos estamos nós. Está toda a história. E quando nós fizermos a mesma aventura de colocar à disposição o pouco que temos, certamente Ele vai multiplicar por muito. É palavra de vida eterna. O que é 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 o que é. Legenda Adriana Zanotto